Olá Brasil, eu quero convidar todo mundo para o programão do dia 17 de março, às 20 horas, no Sesc Santana, em São Paulo. Nós vamos estar num debate do Afronta, do evento Degeneradas, do Sesc, debatendo sobre os desafios, a presença e a luta da mulher negra, trans, lésbica, todas as mulheres no nosso mundo, no nosso Brasil. Então vamos lá, programão do dia 17 de março, às 20 horas, São Paulo. Estamos esperando vocês. Beijos!